Há alguns dias eu trouxe um vídeo aqui falando do interesse do Fortaleza em um jogador do River Plate, né? E eu até cheguei a dizer no meu vídeo, quem diria, né gente? Um clube do Nordeste, no caso o Fortaleza, querendo comprar, ou seja, contratar jogador de um gigante da nossa região, da nossa América do Sul, que é o River Plate, né? Campeoníssimo e tal. Quem diria que um time como o Fortaleza, que vamos ser sinceros, né? É um time de expressão menor do que o River Plate, né gente? Teria cacife para brigar com o River Plate por um jogador, né? E aí veio o Fortaleza, ficou na frente do Boca Juniors, na Sul-Americana, no grupo do Fortaleza, que tinha Boca Juniors, Fortaleza e outros dois clubes. Realmente o futebol está mudando, né? E a grande gestão feita pelo CEO do clube, a SAF do Futebol, o Marcelo Paz, também tem o presidente Alex Santiago, ou seja, todos os diretivos aí do Fortaleza estão levando o Fortaleza para patamares muito maiores, né? Só mesmo aí a contratação... Deram sorte também, né? Encontraram o Juan Pablo Voivoda, que é um excelente treinador. Quer dizer, deram sorte, ou tiveram um olho, um olho de Tandera, né? Para poder... Tandercats! Oh! Para poder encontrar um Voivoda da vida, um treinador muito bom, que abraçou o projeto, abraçou a causa e já está aí na sua quarta temporada no Fortaleza, né? Isso não é por acaso, gente. Competência traz sorte também. Juan Pablo Voivoda pode até ter sido um achado, a gente brinca, né? Na gíria do futebol foi um achado e tal, mas de certeza foi um bom trabalho feito aí, já um pouco lá atrás, por esta diretoria que aí deve estar hoje, pelo menos, falando de Alex Santiago e Marcelo Paz, né? Bom, o jornalista César Luiz Merlo trouxe aqui uma informação que a torcida do Fortaleza está meio polvorosa, já que o Fortaleza está querendo adquirir o lateral direito do Estudiantes de la Plata. Exclusivo! Fortaleza tem negociações avançadas para comprar Eros Mancuso, lateral do Estudiantes de la Plata. Claro, a postagem está em espanhol, mas eu vou aqui traduzindo para vocês, né? E aí também fala que os clubes discutem diversos aspectos vinculados com a cifra, né? Com o valor do transpasso, ou seja, da transferência de um clube para o outro, né? E aí o defensor iria para o Fortaleza com um contrato de quatro anos. Dificilmente, mas muito difícil, o César Luiz Merlo, ele falha, né? Pode falhar? Pode. Pode ser que esse jogador, o Eros Mancuso, não venha o Fortaleza por questões várias, né? Os clubes não se entendem e tudo mais. Mas segundo outras informações, o jogador estaria muito perto, realmente muito perto de firmar contrato e ser jogador do Fortaleza por mais quatro anos. Vamos dar uma olhada agora nos títulos e no perfil do jogador no site Transfer Market. E aí no Transfer Market você veja que o jogador tem 25 anos, ele é de nacionalidade argentina, joga atualmente no Estudiantes de la Plata e tem contrato de 2022 até dezembro de 2026, ou seja, o Fortaleza, se quiser adquirir o jogador, tem realmente que comprar o jogador ao Estudiantes de la Plata. E sobre títulos, ele foi duas vezes campeão da Copa da Argentina, uma vez pelo Boca Juniors na temporada 19-20 e a outra vez na temporada 22-23 pelo próprio Estudiantes de la Plata, né? E pelo Estudiantes de la Plata, ele foi campeão da Liga Profissional da Argentina, ou seja, um jogador que é novo ainda, 25 anos, é jovem, lateral direito, que é uma posição que muitos clubes no Brasil têm alguma dificuldade, né? Olha mesmo aí o próprio esporte, perdeu o Pedro Lima e agora tá passando um aperto aí com esta, digamos assim, posição, né? Trouxe agora o Di Plácido, mas o Di Plácido ontem entrou faltando alguns minutos para terminar o jogo, ainda muito modesto, né? Vamos ver o que é que ele vai apresentar, Di Plácido que já jogou no Botafogo também. Então é assim, digamos assim, uma posição no campo, lateral direita, esquerda, que às vezes os clubes têm dificuldade em acertar e o Fortaleza vai buscar um jogador para esta posição. Se o cara tem contrato até 2026 e o Fortaleza quer dar 4 anos de contrato, nós estamos em 2024, então supostamente o contrato do jogador iria até 2028. Lembrando que o Fortaleza hoje é um clube, digamos assim, que os jogadores estrangeiros, eles topam jogar no Fortaleza, porque o Fortaleza não tem atraso de salário, paga os salários direitinho, tem ali Juan Pablo Voivoda fazendo toda aquela propaganda e como gosta de contratar a Argentina, esse Juan Pablo Voivoda, né? Mas tá dando certo, né gente? A gente vê aí Lucero, Pochettino, tá dando certo, né? Então, que continue. Bom, videozinho rapidinho para trazer o interesse do Fortaleza nesse jogador. Você torcedor do Fortaleza, o que é que você acha? Comenta aqui embaixo, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!